Olá, tudo bem com você? Sou o Moisés Brasil e bem-vindo aqui no canal. Antes de iniciar esse vídeo, é necessário deixar para você três informações muito importantes. Primeiro, este vídeo faz parte de uma série que começa a partir de agora, uma série que aborda a teologia sistemática, ou seja, as disciplinas ou matérias que estão dentro de um estudo acerca da teologia sistemática. A segunda informação é que eu vou deixar aqui para você, logo abaixo na descrição deste vídeo, o link da playlist de teologia sistemática. Não somente o link da playlist de teologia sistemática, mas também os demais links que vão fazendo parte desta playlist, ou seja, as demais matérias ou disciplinas da teologia sistemática. E a terceira informação são as fontes bibliográficas, ou seja, as obras onde foram pesquisadas o conteúdo deste vídeo, estão também descritas logo aqui abaixo na descrição do vídeo. E se você nunca ouviu falar sobre teologia sistemática, ou ouviu falar mas não sabe o que é, tem um vídeo aqui no canal falando exatamente sobre teologia sistemática. É o vídeo de número 7, o que é teologia sistemática. Como disse, se você não sabe o conceito ou desconhece completamente o que é teologia sistemática, então assista este vídeo antes de continuar o vídeo que você está assistindo. Desta maneira você terá um pouco mais de conhecimento e daí pode partir já para as matérias, as disciplinas que estão dentro do universo da teologia sistemática. Dito isto, então o vídeo que você vai assistir agora, ele diz respeito ao ser de Deus, teontologia, um estudo acerca do ser de Deus. Então essa disciplina teológica que está dentro do universo da teologia sistemática é chamada de teontologia, um estudo acerca do ser de Deus. E eu gosto sempre de afirmar antes de falar sobre o ser de Deus e até mesmo falar sobre teologia, que é um estudo acerca de Deus e o relacionamento deste Deus com todo o universo, com a criação, é bom salientar que este estudo é o que Deus permitiu ser conhecido ao ser humano. Ou seja, o ser de Deus é infinito, então ele permitiu que algo da sua parte se tornasse conhecido. Pois no momento em que o ser de Deus tornar-se totalmente conhecido, então ele perde as características de ser um Deus. Logo, então se Deus for conhecido totalmente, ele deixa de ser o próprio Deus. Primeiramente vamos ao conceito, o que é teontologia. De maneira muito simples, teontologia é derivada de três palavras gregas. A primeira palavra é teós, que significa Deus. A segunda palavra é ontos, que significa ser. Não do verbo ser, mas ser de existência, como o ser humano, o ser de Deus. A terceira palavra grega, muito conhecida, é logos, que significa estudo, ou um estudo sistematizado a respeito de alguma coisa. E por que não dizer uma ciência? Assim, teontologia é um estudo acerca do ser de Deus. E como eu falei antes, é um estudo acerca do ser de Deus, no entanto, aquilo que Deus permitiu ser conhecido nele. Pois não há como colocar Deus num laboratório e submeter a ele a diversos exames. Da mesma maneira que se estuda um vegetal, se estuda um mineral, ou até mesmo as condições de um átomo, nada disso. Não há como estudar Deus por completo. Mas aquilo que ele permitiu ser conhecido do seu ser, então isso ele se manifesta ao ser humano. Então, teontologia é um estudo acerca do ser de Deus, aquilo que Deus permitiu ser conhecido nele. Um ponto a ser estudado em Deus é o seu próprio ser. Costumeiramente chamamos Deus de pessoa, no entanto, ele não é uma pessoa, Deus é um ser. É mais apropriado chamar Deus de ser do que chamar Deus de pessoa. E quanto ao ser de Deus, que vou abordar nesse estudo sobre teontologia, eu vou partir de um pressuposto, ou seja, um pressuposto teísta. E o pressuposto teísta afirma a existência de Deus, e esse Deus, além de criador, ele tem um relacionamento com a sua criação. E para compreender um pouco melhor sobre essa questão de deísmo e teísmo, tem um vídeo aqui no canal. É importante você assistir. É o vídeo de número 91 que diz o que é teísmo e deísmo. O primeiro ponto a ser estudado acerca do ser de Deus é que Deus se apresenta, ou seja, ele pode ser conhecido. E o pensamento humano sempre teve uma questão. Será que Deus pode ser conhecido? Ou seja, todo ser humano tem dentro de si esta questão, uma busca para tentar conhecer a Deus. Indiferente da época, da posição social, da cultura, da educação, ou estágio na história que esta pessoa viva, todo ser humano tem o desejo de conhecer Deus. E esse tema acerca do conhecimento de Deus e o desejo do homem de conhecer a Deus é muito importante e também muito comum dentro das páginas da Bíblia Sagrada. Assim podemos dizer que a Bíblia afirma o conhecimento de Deus. Isto é, Deus pode ser conhecido. Consequentemente, na Bíblia encontramos o caminho pelo qual Deus pode ser conhecido. Contudo, não se pode conhecer a Deus como conhecemos outra pessoa. Deus está completamente velado à percepção humana, ou seja, Deus ainda é desconhecido ao conhecimento humano. Aí encontramos outra questão fundamental acerca do conhecimento de Deus. É a questão do mistério de Deus. Isso porque Deus é infinito e o ser humano é finito. Mas o ser humano tem o desejo de conhecer a Deus. Deus também é o criador de todas as coisas e o ser humano é criatura deste Deus. Deus também é o senhor do tempo, é o criador do tempo e nós, seres humanos, estamos sujeitos ao tempo. Para isso, então, parte de Deus o conhecimento acerca dele mesmo. E esta ação de Deus de tornar-se conhecido é chamada de revelação. Assim, o conhecimento acerca do ser de Deus se deu à humanidade unicamente por meio da revelação. Deus é um Deus que se revela. Ele é a fonte de todo conhecimento acerca dele mesmo. Então, é o próprio Deus que se revela à humanidade. O ser humano, envolto e mergulhado no seu pecado, jamais poderia produzir o conhecimento acerca de Deus. Então, é o próprio Deus que tem uma ação em si mesmo de tornar-se conhecido à humanidade. Ou seja, Deus revela-se a si mesmo. E o sentido da palavra revelação é remover o véu. É uma palavra de origem grega que talvez você já conheça. A palavra apocalúpsis. É a mesma palavra utilizada no último livro da Bíblia, chamado de apocalípsis. Ou seja, o livro da revelação. Desta maneira, Deus removeu o véu que estava entre ele e a humanidade. Unicamente para que o ser humano tivesse conhecimento acerca do ser de Deus. E esta revelação de Deus basicamente se dá através de duas maneiras. Primeiramente, temos uma revelação geral que Deus se revela através das coisas criadas. Ou seja, pelo cosmos, pelo universo, planetas, estrelas, cometas e também por toda a vida existente no planeta Terra, sejam os grandes animais ou os seres microscópicos e até mesmo pela criação do homem, Deus se revela. Esta forma de revelação é chamada de revelação natural ou também denominada teologia natural. A segunda maneira que Deus se revelou, a segunda forma que Deus tornou-se conhecido é chamada de revelação especial. E esta forma de revelação não envolve somente o ato criador de Deus. Ela envolve também a graça e a misericórdia de Deus. E esta revelação é uma forma muito particular de Deus tornar-se conhecido. É uma revelação que também é progressiva, ou seja, ao longo da história ela foi ganhando forma. Deus foi tornando-se conhecido ao longo da história humana. E esta revelação especial também é salvadora, porque além de Deus tornar-se conhecida, ela proporcionou ao ser humano salvação. Também é uma revelação verbal, porque Deus falou ao homem. E além de ser verbal, é uma revelação pessoal, pois Deus tomou forma de pessoa e revelou-se à humanidade. E esta revelação pessoal de Deus se deu através da pessoa de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo não é uma revelação geral acerca de Deus. Jesus Cristo é uma revelação de caráter especial. Ou seja, Deus revelou-se de maneira única, especial ao homem, através da pessoa de Jesus Cristo. Assim, Deus torna-se conhecido por meio de revelação. De maneira especial, Deus se revela de maneira singular às pessoas através da fé. A fé em Jesus Cristo é um instrumento pelo qual Deus torna-se conhecido ao homem. Se temos fé em Jesus Cristo, logo começamos a ter acesso ao conhecimento de Deus. Então, pela fé em Jesus Cristo, alcançamos salvação. E Deus começa a tornar-se conhecido a cada um de nós. Observado alguns pontos acerca do conhecimento de Deus, agora vamos ver alguma coisa que diz respeito à realidade de Deus. Para isso, já partimos de uma afirmação. Deus existe. Não vou entrar em questões acerca de ética, de moral, de filosofia, de apologética, acerca da afirmação da existência de Deus. Já vamos partir do pressuposto que afirma a existência de Deus. A teologia faz uso do relato bíblico, que além de afirmar a existência de Deus, também afirma o relacionamento de Deus com toda a sua criação. Então, a realidade de Deus é afirmada através da Bíblia Sagrada. Se não tivéssemos o conteúdo bíblico, então não teria como nós afirmarmos a realidade de Deus. Outro ponto que fala sobre a realidade de Deus é chamado de convicção de fé. Tudo acerca do ser de Deus e a proposta deste Deus em salvar a humanidade é recebido através da fé. A própria Bíblia Sagrada afirma que sem fé é impossível agradar a Deus. E também aqueles que se aproximam de Deus, é necessário que estes tenham fé em Deus. Ou seja, a fé além de ser um elemento necessário para que alguém se aproxime de Deus, esta mesma fé também confirma a realidade de Deus. Porque não nos aproximaríamos de alguém que nós desacreditamos da sua existência. Outro ponto que afirma a realidade de Deus é o testemunho do Espírito Santo na vida daquele que creu em Jesus Cristo. Dentro de cada pessoa que creu em Jesus Cristo, há uma firme convicção acerca da existência de Deus. Ou seja, para esta pessoa, Deus é uma realidade. E esta certeza não é obra da razão humana, nem tão pouco fruto da criação humana. Esta certeza da realidade de Deus é uma ação do próprio Espírito Santo de Deus na vida de um ser humano. Conhecendo alguns pontos sobre o conhecimento de Deus e sobre a realidade de Deus, agora vamos ver algo que diz respeito à identidade de Deus. Primeiramente, se temos um Deus que cria, que se revela e também se torna um ser humano, podemos dizer que este Deus é vivo. Exatamente isso. O primeiro ponto da identidade de Deus é que Deus é um Deus vivo. E este tema da identidade de Deus, que além de outras coisas afirma que Deus é um Deus vivo, ele caminha contra toda forma de idolatria. Ou seja, temos um Deus vivo que se revela, que se manifesta, que se torna conhecido, e temos os ídolos, frutos da mentalidade humana, que não são vivos, que não se revelam e não se tornam conhecidos. E falando em idolatria, tem um vídeo aqui no canal, o vídeo de número 93, diz o que é idolatria. E além de Deus ser um Deus vivo, um Deus que é vivo, ele também é um Deus pessoal. Ou seja, ele se apresenta, ele se revela e ele tem o desejo de ser conhecido. Além de Deus ser um Deus vivo, a Bíblia também afirma que Deus é Espírito. E esta foi a afirmação de Jesus, a mulher de São Maria, o fato narrado no Evangelho de João, no capítulo de número 4. Jesus afirma que Deus é Espírito, e aqueles que querem adorar a Deus, devem adorá-lo em Espírito e em verdade. Sendo Deus Espírito, isto exclui completamente toda a tentativa humana de materializar o ser de Deus. No entanto, ainda que haja essa tentativa humana de materializar o ser de Deus, criando um ídolo ou coisa semelhante, Deus se manifestou em carne. Ou seja, Deus se manifestou na forma de um ser humano. Jesus Cristo é Deus feito ser humano. Deus revelou-se de maneira muito especial através de uma pessoa. Ou seja, Jesus Cristo é Deus tornando-se ser humano. Mas mesmo que Deus tenha se revelado através de um ser humano, através da pessoa de Jesus Cristo, a identidade de Deus ainda afirma que Deus é Espírito. Tratado alguns pontos sobre a realidade de Deus, vamos tratar alguns pontos acerca do ser de Deus, exatamente Deus sendo Deus. Ou seja, características existentes em Deus que ele possui exatamente por ser Deus. Se ele não possuísse essas características, deixaria de ser Deus, porque essas características são exclusivas de um ser divino. A primeira característica é que Deus é infinito, ou seja, para Deus não possui limites. Eu e você somos limitados, estamos sujeitos ao tempo e ao espaço. Mas Deus não está sujeito ao tempo nem ao espaço, muito pelo contrário. Ele é o criador da questão do tempo e do espaço. Além disso, Deus também é eterno. É importante fazermos uma distinção sobre aquilo que é eterno e aquilo que é imortal. Imortal é aquilo que tem um começo, mas não está sujeito à morte. Exatamente como era o homem antes do pecado. O homem tinha a capacidade de não morrer, ou seja, imortal. O homem teve um começo, mas no entanto, se não pecasse, ele não teria conhecido a morte. Era imortal. Já aquilo que é eterno não tem começo nem fim, ou seja, sempre existiu. Então, Deus é eterno, ele sempre existiu. O próprio Deus usa uma expressão a seu respeito para com Moisés. No ambiente em que a sarsa queimava e não se consumia pelo fogo, Moisés estava tendo uma revelação acerca do ser de Deus. E Moisés pergunta para Deus, você vai me enviar? Mas quando eu chegar diante do povo e eles me perguntarem, quem te enviou? O nome de quem que eu irei mencionar? E Deus diz para Moisés, o eu sou te enviou. Ou seja, aquele que existe de eternidade a eternidade. Significando que o passado, o presente e o futuro não exerce influência sobre Deus. O ser de Deus é o criador de toda a questão do tempo. Passado, presente e futuro, esses três elementos de tempo estão diante de Deus. São sujeitos às ações divinas. Além de ser infinito e eterno, Deus é imutável. Ele não muda. Deus não sofre alterações em decorrência do tempo. Sua natureza não sofre mudanças ou alterações. Deus não é um ser em formação ou até mesmo um ser sujeito à evolução. Ele sempre foi o que sempre foi. Ou seja, Deus não muda. Ele é imutável. Agora vamos ver algumas características que dizem respeito ao caráter de Deus. É necessário vermos alguma coisa sobre o caráter de Deus porque as ações de Deus estão relacionadas ao seu caráter. Deus age de acordo com aquilo que Ele é. Assim, Deus não contraria a si mesmo. Ele sempre agirá de acordo com o seu caráter. Deus não fará algo que seja completamente diferente àquilo que Ele é. Deus sempre agirá de acordo com o seu caráter. E algo que diz respeito ao caráter de Deus é que Deus é santo. E para compreender um pouco mais sobre o que é santidade, assista ao vídeo de número 64. O que é santidade? É que santo é algo que foi separado. Ou seja, tem um uso exclusivo. Então, santo é aquilo que não é comum. Um exemplo bíblico bem claro acerca do que é ser santo são os utensílios do tabernáculo e do templo. Esses utensílios não poderiam ser utilizados como numa festa de casamento. Eles tinham um fim específico. Só poderiam ser utilizados no ritual do sacrifício. E com isso começamos a entender um pouco mais do conceito de santo. É aquilo que não é comum. Ou seja, não há nada que se compare. Então, Deus é santo. Ele não é comum. Não há nada que se compare a Deus. Ele é um ser único. E além de ser único, ele está totalmente separado da criação. E essa separação não quer dizer que Deus não haja e interaja de maneira pessoal com a sua criação. Não. Deus é santo. Está separado da criação ainda que se revele a criação. Além disso, esta santidade diz respeito à pureza de Deus. Seus olhos são tão santos que não suportam ver o mal. A santidade de Deus também fala acerca da sua retidão e justiça. Um Deus que é justo, logo, seus atos são atos de justiça. Às vezes tentamos condicionar os atos de justiça de Deus com a nossa forma humana de percebermos a justiça. A justiça de Deus não é tendenciosa nem condicional, como é a justiça humana. A justiça divina diz respeito ao ser divino, que é reto e santo. Assim, a sua justiça é completamente reta e santa. Além do caráter de Deus ser santo, a Bíblia também afirma que Deus é amor. A Bíblia não afirma que Deus é o amor, mas afirma que Deus é amor. Seu caráter é amor, a natureza divina é amor. Logo, seus atos são atos de amor. E aí surge uma pergunta, um ser amoroso como Deus, será que ele pode produzir o mal? E aqui no canal tem um vídeo de número 77 que fala exatamente sobre isso. Deus produz o mal? E este vídeo fala sobre uma ação divina que produz um certo tipo de mal. Além do ser de Deus ser um ser de amor, este mesmo ser é um ser de verdade. Ele é conhecido na Bíblia Sagrada como um Deus veraz, ou seja, um Deus que cumpre aquilo que prometeu. E na verdade ele é o único Deus verdadeiro. A sua palavra é verdade, seus atos são verdadeiros, seus sentimentos são ouvidos pela verdade. Logo, não há como haver uma contrariedade em Deus. Um Deus verdadeiro falar aquilo que não seja verdadeiro. Um Deus que tem sentimentos verdadeiros produzir algo que seja mentiroso. Deus é um Deus de verdade e assim todos seus atos são atos de verdade. Além disso que você já assistiu neste vídeo, existem outras características em Deus, o que alguns teólogos chamam de perfeições em Deus. Ou seja, outras características em Deus que são perfeitas. Assim como Deus é perfeito, logo existem outras características em Deus que são completamente absolutas. E uma dessas características é que Deus é onipotente. Ele tem todo o poder ou um poder infinito e absoluto. Neste poder que Ele pode fazer todas as coisas, estas todas as coisas Deus faz segundo o seu caráter. Deus não fará nada que seja completamente contrário ao seu caráter. Deus não praticará nenhuma ação que seja contrária ao seu caráter. No entanto, mesmo sendo onipotente, aquele que pode fazer todas as coisas, mas a Bíblia afirma algumas coisas que são impossíveis a Deus. Ou seja, coisas que Deus não pode fazer. E estas coisas que Deus não pode fazer estão aqui no vídeo de número 75. Coisas impossíveis para Deus. Ou seja, coisas que o caráter de Deus não permite que Ele faça. Além do ser de Deus ser onipotente, este mesmo ser também é onisciente. Ou seja, Ele conhece todas as coisas. Não há nada que possa ser escondido de Deus. Ou ainda não há nada que possa existir sem que Deus conheça. Todas as coisas estão diante dos seus olhos. Incluindo nisso o passado, o presente e o futuro. Como diz Davi em um dos seus salmos, todos os meus dias estão diante de ti. Deus também é onipresente. Ele está em todos os lugares. Ele está tanto no universo como também fora do universo, em um ambiente totalmente ainda desconhecido ao ser humano. E esta onipresença de Deus também diz respeito que Ele está presente em toda a criação. Numa molécula, numa montanha, em alguma galáxia ainda não conhecida pelo ser humano, lá está a presença de Deus. Deus está presente em todos os lugares. Não existe ambiente que possamos nos esconder de Deus. A última parte que vamos ver acerca do ser de Deus é que Deus é um ser trino. Ao mesmo tempo que Ele é uno, Ele também é trino. Ou seja, ao mesmo tempo que Ele é um único Deus, Ele também se manifesta através de três pessoas distintas. E esta manifestação de Deus através de três pessoas é a revelação do ser de Deus na pessoa do Pai, na pessoa do Filho e na pessoa do Espírito Santo. Ele é um Deus que se revela através de três pessoas. E esta revelação do ser de Deus através de três pessoas é conhecida na teologia cristã como a doutrina da trindade. E para você mergulhar um pouco mais na doutrina da trindade, tem um vídeo aqui no canal que você deve assistir. O vídeo de número 45, o que é trindade. Pois bem, vimos alguns aspectos sobre o ser de Deus. Um estudo sistematizado acerca do ser de Deus, no qual é denominado teontologia. Existem inúmeras outras áreas que a teontologia apresenta estudos acerca do ser de Deus. Afinal, estamos lidando com um ser que é totalmente infinito. Logo, sempre haverão espaços a serem preenchidos acerca do ser de Deus. E como vimos, não há como descrevermos por completo o ser de Deus. Afinal, Ele é Deus, totalmente eterno, totalmente infinito. No entanto, é um Deus que quer ser conhecido através de revelação. Jesus Cristo é a maior de todas as revelações de Deus. E se quisermos conhecer mais a Deus, vamos mergulhar na vida e na obra do Senhor Jesus Cristo. Pois Ele é o próprio Deus manifestado a toda a humanidade. Terminado o vídeo, eu peço que você assista os vídeos que foram citados neste vídeo. Os links estão logo abaixo aqui na descrição do vídeo, bem como as fontes que utilizei para fazer este vídeo. Ou seja, as referências bibliográficas. Um abraço e até um próximo vídeo.